Sem grande Não tem nenhum atingimento para me! Não tem que não me derrubar! De novo, vamos lá! De novo, vamos lá! O que? O que? O que? A unha? Será que? O que? A unha? O que? A unha? O que? O que? Aqui em vídeo, eu vou fazer a baca em 3 e compartilhar o evento novo. Primeiro, vamos abrir o notificador. A primeira coisa é o Event Login Na Event Login, vocês podem receber Notebook R, R ticket 3 R ticket 3, Agility, Skill Drill Extreme Lalu, Stockness Yang terakhir itu, pas DQ10 dapetnya begin dari Drill 1 Pada update kali ini, kita kedatangan challenge route Challenge route yang kali ini sama 1-30 itu sama kayak challenge route yang sebelumnya Nah di challenge route yang EX itu beda Beda dari sebelumnya Nah ini, kalian bisa dapat Black Ball Matsuyama yang shot only Terus, Shoshunko yang intercept only level 10 Terus, Santana yang ini swipe only juga level 5 Yang pertama Nah ini Nah ini Route nya Yang pertama Comback 3032 Menggunakan tipe T Di starter Terus, Route 8 Oh ini Ini Route sebelumnya Ini Route yang Route biasa Score with high playing shot Ini Score Pake header Use Awishingo dan Zino Hernandez Menggunakan 3 player atau lebih 3 player Thailand atau lebih Dan Goal 4 kali Menggunakan player yang sama Dan ini Adanya Remover card Asper ticket Regenery Regenery drill Terus Logerto notebook Tipe agility Talknet Sama skill Nah ini Searching Oke Event selanjutnya Itu Ada Event Ranking point Nah di event ranking point ini Kalian bisa dapat Dua jenis kartu subasa 1 Tipe S Tipe S ini Yang paling bagus itu Tipe A Kalian bisa dapat Dari Ticket Sama kayak Event Ranking Bunak yang sebelumnya Nah di sini juga ada Formasi Edge yang S S A B Ini subasa Skillnya Aurora Kuten Ini subasa Kalian juga bisa Evolve subasa SR yang ini ke SSR dan Fillnya nanti berubah Jadi Real Bom, isso é certo para poder jogar, jogar pra fazer crise já é, está que não sei. Se não sei, a joga é 8 mil, a joga é 7 mil. Segunda, joga 1 com problema, e a A Sei que A A A A ou tipe S Aqui é o ticket SR Aqui é o ticket SR Também o ticket SR também pode receber os jogadores de Brasil Vamos lançar O que é o evento coin Na evento coin, aqui é o evento O evento coin tem um jogo de novo E aí é o Galvan E aí E aí E aí E aí E aí For the new Brazil E aí Galvan ini bagus buat Kalian yang punya tipe Team Skill Né E aí Main skillnya tackle Tackle ini lumayan nih Gede banget Dan posisinya double Bisa DM atau DF Kalian bisa Beli Brazil national team Ame Black Ball Ayo lanjut Então, esse é o final da graça Brasilia Step Up Antes da predição, eu acho que é Santana, não tem Mas é Naturiza, Alina, Calberto, Rivaul, Pepe, e Leo Ternyco, Pepe, Leo e Revaul não tem, que tem Santana, Natureza, Salinas, e Alberto Natureza é muito bom, top-ness tipe South American, All-Stats plus 15% e top-ness tipe All-Stats plus 10% Ternyco é melhor do que a Europa ou a Japan, skill-ninha é low-ball, 2-stage playing drag-shoot Ternyco, ground-ninha, playing drag-shoot, playing A, playing drag-pass, Santana, Santana é o tipo Agility Ternyco, shoot, head-ball, rolling, arrow, jumping, overhead kick Ternyco, Brazilian Golden Duo, Ternyco, Natureza, Golden Flame drag-shoot, ternyco, como Santana merah Ternyco, Alberto, TPS, ternyco, 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 ternyco Semuanya, tim key yrigo 교ша boa qa rinda Nah, ini Salinas, Salinas ini, bener bener gila 他 cacengnya, 9000 Belhebepihin dari Wakabaya Diyama Muller, yang kemarin Nos, pasifnya joura nya, opening up, subir effective quando usamos a habilidade de 4% quando usamos a habilidade ok, isso é a step-up depois, temos um novo mixer que brasil vocês também de 50 db 50 db E aqui é o... Desenção do Rio de Janeiro O clube, ganha 50 Dream Ball para todos os jogadores Agora vamos dar a festa no final Semoga o final de festa no final É assim que ele pode ser acessor Apenas uma base de WC, ou na base de Santana ou na base de Notre Dame Vou construir o vídeo Vamos fazer o vídeo Terceiro 3 Como é normal, vamos gacha de baixo Da friendly transfer Ok, agora vamos começar a fazer o passo 3 Espero que eu consegui jogar WC Aduhh... Sorry, galera... O passo é cheio Ok, vamos continuar o passo 3 Espero que 3 vezes a gente tenha acabado Boa sorte Pelo menos que o clube Bismillahirrahmanirrahim Me deixe a jogada em WC, por favor Mas eu só consegui ter 2 jogada e Snedder Pelo menos que o clube Ah, o clube só 1 Aqui é o Zong Zong Step 3 Zong Então, quando o D.B. já tercumpul 50, eu vou fazer a cada vez mais Ok, pessoal, isso é o vídeo da minha Não esqueça de like, comentar em baixo, se vocês conseguirem o vídeo e compartilhar o vídeo e se inscreva no canal Obrigado